Ó, aqui é assim, ó, estragando água, é porque tá chovendo o nosso sertão, não é obrigado a fazer uma coisa dessa não, o canal tá bem aqui pertinho, eles enchem aqui, ó, vai derramar também veneno, vou gravar aqui, viu, ó, ó, pegando água do canal, estragando nossa água aqui e jogando fora, que o canal tá bem aqui pertinho, não fique estragando não, que Deus tá mandando água pra gente, mas não é pra fazer um absurdo desse não, viu, aí o outro ali também, ó, ninguém tem coragem de fazer isso não, mas eu faço, gravando, tá vendo o absurdo aqui gente, ó, vem pegar água aqui no canal, ó, um absurdo Isso é um absurdo, não pode acontecer isso não, ó, o exército de Maceió também tá aqui, só que eles verem isso e fingem que não vêem, ó, os pipeiros que é que eles fazem, e o canal é esse, viu, ó, ó o canal, se não quiserem levar água, por que não colocam a porra do caminhão aqui, ó, tá vendo gente, isso aqui é o canal do sertão, Não quero levar água, então peguem, coloca aqui o caminhão, estique a mangueira e jogue a água de volta pro canal e não fazer um absurdo desse Moça é um caralho, viu, moça é uma porra, que mané de moça Ó, tá vendo, ainda vem aqui me querer me coagir, chamando moça, moça é uma porra, que negócio de moça? A moça aqui tá vendo que tá de errado e eu vou simplesmente postar, muito simples aqui, ó, nosso colega, um absurdo isso, faço mesmo, faço, faço e faço Assim